Os planos traçados não foram cumpridos de acordo mais do pleno Quem sabe atingidos em outros planetas ou planos eu não temo Teremos o que almejamos sem temer a posse do limite Quebrando barreiras buscamos o retorno fértil que permite Eu nunca fui de atrasalado, tenho me adiantado É tanto cara me ligando pra fechar contrato Fui contratado pela ambição pra ser sincero Espero eu que o retorno seja ponderado Me prometeram tanta coisa que eu nem lembro Suas falácias duram pouco como chuva de novembro Tanta merda de tapo calor de momento O lag se fomentou, yeah Plano é não planar no voo em pleno pandemônio Eles farão de tudo pra apagar a luz do seu sonho O plano é não planar no voo em pleno pandemônio Eles farão de tudo pra apagar a luz do seu sonho O plano é não planar no voo em pleno pandemônio O plano é não planar no voo em pleno pandemônio O plano é não planar no voo em pleno pandemônio Eles farão de tudo pra apagar a luz do seu sonho O plano é não planar no voo em pleno pandemônio Eles farão de tudo pra apagar a luz do seu sonho O plano é não planar no voo em pleno pandemônio Eles farão de tudo pra apagar a luz do seu sonho O plano é não planar no voo em pleno pandemônio O plano é não planar no voo em pleno pandemônio O plano é não planar no voo em pleno pandemônio Eles farão de tudo pra apagá-los o seu sonho O plano é não planar no voo em pleno pandemônio Eles farão de tudo pra apagá-los o seu sonho O plano é não planar no voo em pleno pandemônio Eles farão de tudo pra apagá-los o seu sonho Legenda Adriana Zanotto